Nossa mesa agora à tarde, início às 14 horas, tem o objetivo de discutir medidas sócio-educativas, responsabilização progressiva e implicações subjetivas. Para compor essa mesa, eu gostaria de convidar a Juliana Marcondes Pedrosa de Souza, que é doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em psicologia pela UFRJ, pós-doutoranda pela UFSJ de São João del Rey, psicóloga e professora com pesquisas que abordam o tema das políticas públicas voltadas para a infância e juventude, adolescência e criminalidade. Autora de diversos artigos sobre o tema da adolescência, bem como coautora dos livros Diálogo com o Campo das Medidas Sócio-Educativas 1, 2 e 3, da editora CRV, e análise do discurso de adolescentes em privação de liberdades, também da mesma editora. Seja bem-vinda, Juliana. Também para compor a mesa, gostaria de convidar a Rosângela Francisquini, que possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, doutora em linguística pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em sanduíche em psicologia e ciência de educação na Universidade de Genebra e pós-doutoramento em estudos da criança, pelo Ninho de Portugal. Aposentada, em setembro de 2015, atuou como professora universitária desde 1985 e, a partir de 1993, como professora efetiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com graduação e pós-graduação, atuando nessas duas frentes. Em 2014, colaborou, tornou-se professora titular da referida Instituição de Ensino Superior. Atualmente, mantém vínculo como professora colaboradora do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisadora colaboradora do Centro de Investigações e Estudos da Criança da Universidade de Minho, de Portugal. Coordenou o grupo de pesquisas do Núcleo de Estudos Socioculturais da Infância e Adolescência de 2001 a 2015. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em desenvolvimento de crianças, incluindo desenvolvimento em contexto de risco e vulnerabilidade. Atua principalmente nos seguintes temas, infância, desenvolvimento de crianças, pesquisa com crianças, contextos de riscos, direitos da criança e do adolescente. Antes de passar a palavra às nossas convidadas palestrantes, só gostaria de fazer uma breve contextualização, já que o Conselho Federal de Psicologia tem tomado frente em algumas articulações no que dizem respeito à temática da redução da maioridade penal. E aí, fazendo um link com aquilo que diz respeito à orientação e a fiscalização do exercício profissional, essas atuações vão incidir sobre frentes que têm a sua dimensão técnica, então é o cuidado com a produção de normativas, de orientações técnicas, que tem a influência, então, de perspectiva teórico-metodológicas. Nós temos à frente também, que é a da ética, que diz respeito, então, à produção de resoluções, de normativas para o exercício profissional, e a dimensão política, do qual a gente entende que é preciso, hoje, frente a esse cenário nacional conservador, um contexto de recrudescimento perante algumas conquistas nos campos mais diversificados, inclusive no campo do direito da criança e do adolescente, é preciso, então, que a gente faça essa reflexão de construção de agendas que vão fomentar a discussão política, o debate no campo político, para que a gente consiga fazer valer os direitos humanos de crianças e adolescentes, que a gente sustente a implementação efetiva do ECA, e essa discussão das medidas sócio-educativas é fundamental, uma vez que a pauta incide exatamente sobre essa temática. E aí, então, eu já queria deixar a palavra, então, com a Rosângela Franciscini, para que faça a sua exposição. Nós temos 30 minutos para cada palestrante, eu vou fazer o controle à parte chata da mesa, e vou estar avisando vocês, quando tiver cinco minutos aí da conclusão do tempo esperado para hoje. Sejam bem-vindos todos e todas aí também na parte da tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Ótimo. Primeiro, eu queria expressar meu agradecimento ao Conselho Federal de Psicologia por esse convite e reforçar a importância desse evento, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, que eu tenho visto várias pessoas pela manhã também já falaram, um contexto meio que de retrocesso de algumas conquistas e de índices nada animadores em relação à violação dos direitos da criança e do adolescente. Essa semana saiu, foi divulgada uma pesquisa sobre trabalho infantil, não sei se vocês tiveram acesso, mas os índices de inserção de crianças e adolescentes em situação de trabalho subiram consideravelmente. Esse só para citar um exemplo. Eu já fui feita a apresentação, eu sou formada em psicologia e venho trabalhando há algum tempo com essas questões de criança e adolescente e essa discussão, risco e vulnerabilidade. E eu vou proceder da seguinte forma, considerando o tema da mesa, medidas sócio-educativas, responsabilização progressiva e implicações subjetivas. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o Sinase, eu acho que tem várias pessoas aqui que já conhecem, mas tem algumas também que não conhecem, só para eu situar essa proposta de responsabilização progressiva e depois eu entro na condição, na discussão mais específica sobre a proposta da mesa que diz respeito às implicações subjetivas. Veja só, eu vou começar por um trecho de uma música, porque eu tenho um pé nas artes também, então eu sempre procuro incluir nesse, eu incluí muito menos do que eu faço normalmente, mas Chico Buarque diz o seguinte, quando seu moço nasceu o meu rebento, já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lidar. É sobre isso que eu vou falar. Começando então pela discussão sobre o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo. Por que do Sinase? De onde vem o Sinase? Como surgiu a elaboração, enfim, desse sistema? O que a gente tem? A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente é uma condição que se diz, que se chama, abre aspas, jovem em conflito com a lei ou jovem ator de ato infracional, jovem que praticou ou que cometeu um ato infracional. Veja só, estar nessa condição ou ser chamado de jovem em conflito com a lei, claramente é uma condição bastante complexa e que envolve uma multiplicidade de fatores. Esses fatores não são isolados e concorrem em questões de ordem política, de ordem econômica, de ordem cultural, de ordem pessoal, dentre outras. O que faz com que essa complexidade se torne realmente bastante ampla e de acesso um tanto também difícil para a gente. O Sinase, eu vou fazer um recorte, bastante recorte mesmo, ele foi instituído pela Lei Federal de 18 de janeiro de 2012, logicamente pautado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e em que consiste, abre aspas, eu preciso frisar isso, o Sinase é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração do ato infracional até a execução de medidas sócio-educativas. Artigo 4º, o que eu li foi 3º, o Sinase inclui os sistemas nacional, estadual, distrital e municipais. Bom, isso aqui é de 2012, quando em 2013 a gente tem o Plano Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, que é a Resolução 160 do Conanda. Então é onde se aprova o Plano Nacional de Atendimento Sócio-Educativo e esse plano prevê ações por 10 anos e diz para os estados e os municípios que eles têm um prazo para fazer também os seus planos decenais de atendimento ao jovem em conflito com a lei. O órgão gestor, todo mundo sabe, é a Secretaria de Direitos Humanos e ele implica, além dessas questões estaduais, municipais, distrital e federal, ele envolve uma série de ou ministérios no âmbito federal ou secretarias. E aí a gente tem minimamente a educação, a saúde, a assistência social, a justiça, o trabalho, a cultura e o esporte e daí para frente. Além disso, a gente tem também a perspectiva ou a necessidade de ter uma formação para as pessoas que vão trabalhar no atendimento do jovem em conflito com a lei, dos educadores, se a gente quiser assim chamar. O Sinase também, ele prioriza medidas sócio-educativas em meio aberto, certo? Que são, no caso, prestação de serviço à comunidade e à liberdade assistida. As medidas privativas ou restritivas de liberdade em estabelecimento educacional, a gente teria a semiliberdade e a internação. Então, nesse caso, essas medidas são previstas pelo Sinase que elas devem ter um caráter de excepcionalidade e brevidade, certo? Então, o que se busca com as medidas sócio-educativas? O jovem comete um ato infracional e ele não está sujeito ao código penal, certo? Ele está sujeito ao Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo. O que se busca com isso? Eu, em 2005, e infelizmente eu me dei conta que ainda está bastante recente, eu fiz um artigo que se chama Adolescente em Conflito com a Lei e Medidas Sócio-Educativas Limites e Impossibilidades. Eu fiz com um colega de trabalho, o professor Herculano. E, quando a gente foi fazer esse artigo, a gente partiu dessa questão. O que se busca com a medida sócio-educativa? O que a gente quer? O que a gente pretende? No que a gente acredita que é possível a gente fazer com a aplicação da medida sócio-educativa? E aí a gente se defrontou com uma série de categorias ou expressões linguísticas que dizem o seguinte, reinserção social, readaptação, ressocialização, algumas delas com o pressuposto de que houve alguma falha no processo de socialização que levou o jovem à prática do ato infracional. Reajuste social, reajuste da conduta, reintegração à família, e a sociedade, recomposição dos vínculos familiares. O que a gente tem aí de forma recorrente? Reinserção, ressocialização, readaptação. O que isso implica? A gente ter esse prefixo antes da palavra. O que implica colocar? Ressocialização. O que está implicado nisso? Que o jovem já passou por algum processo de socialização, normalmente é esperado ou é pressuposto que ele tenha passado por uma condição de vida pautada, entre aspas, pela normalidade, e que ele precisa voltar a essa condição anterior, de reinserção na família, de readaptação, de recomposição desses vínculos familiares, etc. Bom, isso assim, muito, muito mesmo, rapidamente, em função do tempo que a gente tem, dessa questão da proposta, daquilo que o Sinase trouxe para se pensar o trabalho ou a intervenção com o jovem em conflito com a lei. O que a gente tem? 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e uma mobilização razoável de alguns setores da sociedade, que não é de agora, já tem algum tempo, em torno da questão da redução da maioridade penal. E, nesse contexto, a gente, não sei se eu diria se a gente se surpreendeu, porque não sei se dá mais para se surpreender com essas medidas que a gente tem visto no Congresso Nacional, mas a gente se surpreendeu, de alguma forma, é mais indignação do que surpresa, em dia 2 de julho, numa pedalada regimental do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por 323 votos a favor e 155 votos contrários, duas abstenções, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crime hediondos, para homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte. Em agosto, em segundo turno, a gente tem, por 320 votos a favor, 152 contra, de novo, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto segue no Senado, tem a votação no Senado, depois tem o posicionamento da presidente da República. Bom, nesse contexto de discussão, a gente vai falar agora desse anteprojeto que fala da responsabilização progressiva. É um anteprojeto de lei da autoria de um senhor que se chama Paulo Garrido de Paula, Paulo Afonso, procurador da Justiça e professor da disciplina Direito da Infância e da Juventude da PUC de São Paulo. E esse anteprojeto de lei tem, por escopo, alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, criando o que ele chama responsabilização progressiva. Só para eu ter uma ideia, alguém aqui não sabe do que se trata esse projeto? Todo mundo sabe do que se trata a responsabilização progressiva? Não? Então vamos lá. Primeiro, então vamos por partes. Primeiro, o anteprojeto de lei, ele faz uma diferenciação entre atos infracionais comuns praticados pelos adolescentes e atos infracionais de violência extrema. Então essa é uma primeira diferenciação que ele faz. A esses últimos, que são os atos infracionais de violência extrema, seria aplicada a responsabilidade penal, penal progressiva. Portanto, o que a gente teria? A gente teria a criação de um sistema binário, duplo, de responsabilização do adolescente que pratica o ato infracional. Então a gente teria um sistema sócio-educativo para os jovens que praticam o ato infracional comum e um sistema sócio-educativo para aqueles que no projeto se chama que praticam atos de violência extrema. e aí eu fui pegar o projeto, eu fui ler o próprio projeto e toda a argumentação do deputado e ele diz que ato infracional de extrema gravidade é aquele que resulta em morte ou lesão grave e gravíssima. Aí ele pega praticado com emprego de veneno, fogo, tortura, que causa intenso sofrimento, praticado por atividade típica de grupo de extermínio, etc. Bom, tem várias outras questões aqui que ele chama de ato infracional de extrema gravidade. E a proposta da aplicação da medida sócio-educativa, não sei se pode continuar chamando isso ainda, a proposta é que o adolescente vá respondendo progressivamente, isso quer dizer, com a extensão do prazo de privação de liberdade pelos seus atos. E aí você tem uma tabela que diz assim, por exemplo, de 12 a 13 anos, o mínimo de privação de liberdade seria de um ano e seis meses e o máximo de três anos. E aí vai ter na escadinha com a ideia de progressão e, por exemplo, de 15 a 16 anos, o mínimo de privação de liberdade seria de três anos e o máximo de seis. E o último topo dessa escadinha de progressão seria o mínimo de quatro anos e o máximo de oito anos, que seria o ato praticado por jovens entre 17 e 18 anos. E aí eu fui, a primeira coisa que me ocorreu é o seguinte, eu queria sinceramente saber desse senhor como é que ele diz que a autonomia do adolescente aumenta a cada ano que passa, então com 15 a 16 anos são três anos e seis, três anos mínimos, seis anos máximos, mas passou para os 16 anos já são três anos e seis meses, sete anos, porque a autonomia do adolescente aumentou. Todo mundo aqui sabe, dentro da psicologia principalmente, um limbo nessa discussão de definição de faixas etárias, de desenvolvimento, de padronização, etc., etc., e aí vem um sujeito e me diz, não, o pressuposto é que a autonomia do adolescente aumenta e que é possível colocar em números desta forma essa autonomia do adolescente, ao ponto de de 12 a 13 anos ele ficar somente um ano e seis meses como mínimo e três anos como máximo, e quando ele tiver 17 anos o mínimo passa a ser quatro anos e o máximo oito anos, porque a autonomia dele é muito maior quando ele tem 17 anos. anos, enfim, é uma autonomia traduzida em números, mas em números que dizem respeito à privação de liberdade do adolescente, não é qualquer número, diz respeito ao tempo de reclusão que esse adolescente vai passar com a medida de privação de liberdade, com a internação. Então eu fui tentar ver o que isso representa, o que essa proposta de responsabilização progressiva representa? Primeiro, um retrocesso enorme em termos de garantia dos direitos da criança e do adolescente, já conquistados, diga-se de passagem com muito esforço de mobilização da sociedade, inclusive do Conselho Federal de Psicologia. O artigo 28 da Constituição Federal diz, abre aspas, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos à legislação especial, o estatuto da criança, portanto ele fere a Constituição Federal. Ele fere um outro princípio que o estatuto diz que crianças e adolescentes estão em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E um outro ainda artigo da Constituição diz da brevidade da medida de internação e o estatuto, o SINAS vai dizer da excepcionalidade e brevidade, principalmente das medidas que implicam em privação de liberdade. Por outro lado, também, tanto a Constituição Federal quanto o estatuto dizem da proteção especial a que essa população está na condição, pela condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, então essas pessoas, elas têm, a partir da legislação, elas são sujeitos de direito, que já foi abordado pela manhã aqui. Outro fator que me ocorreu é, e esse é bastante forte, é porque a via da penalização e da colocação desses jovens em cadeia, literalmente, é a via que alguns setores da sociedade defendem para a resolução de outros problemas, de problemas outros, incluindo o problema da violência. vai ser, ou seria a redução da maioridade penal, a via de combate à criminalidade, principalmente aquela praticada nos grandes centros urbanos e fartamente explorada pela crônica policial? O que a gente tem de resposta é que a prática de crimes por adolescentes representa menos que 10% dos crimes praticados, de modo geral, e esses, os que se incluiriam naqueles crimes de violência, representam em torno de 1,2% dessa população. Por outro lado, essa mesma mídia diz que os adolescentes envolvidos em prática de atos infracionais, eles são impunes. A gente está cansado, está farto também de ouvir, dizendo, não, ele tem que se responsabilizar pelo que fez. Vocês passam a mão, vocês que são dos direitos da criança e do adolescente, passam a mão na cabeça da criança e do adolescente, ele pode fazer o que ele quer, isso não é verdade. Essa sensação social de impunidade que a mídia passa não é verdade, porque as medidas socioeducativas, elas são justamente uma chamada à responsabilização para que esses adolescentes possam, em condições específicas, em função da sua própria condição específica, responder por aquilo que ele fez, que, em princípio, ele infringiu as normas que regem o convívio social. Uma outra discussão que eu já, de alguma forma, falei rapidamente, é a ideia de que o adolescente conquista progressivamente sua autonomia. Isso está no projeto. O adolescente conquista progressivamente sua autonomia, portanto, ele também pode, progressivamente, irá assumindo a responsabilidade pelos seus atos. Veja só, eu não teria como desenvolver alguma coisa mais aprofundada sobre essa questão da adolescência ou da condição dessa etapa do ciclo vital que a gente acaba chamando de adolescência, até porque a diversidade teórico-metodológica dentro do campo da psicologia é razoável e tem outros campos do saber também envolvidos nisso, mas a gente tem, como uma etapa do ciclo vital da vida das pessoas, a gente precisa desnaturalizar essa condição. Ela não é composta ou caracterizada por um quadro imutável de condições e de características. Essas condições do adolescente são construídas, inclusive o próprio conceito, o próprio conceito de adolescente é um conceito forjado na modernidade e é um conceito que ele não pode se restringir a essas mudanças ou a esses aspectos orgânicos e fisiológicos, porque aí a gente trataria adolescência e puberdade como sendo sinônimos e não são. Então o que a gente tem? A adolescência é esse lugar de construção do sujeito em que ele está num momento de transição de uma condição, eu não estou nem falando de faixa etária, está certo? Assim, 14 anos, 12 anos, 10 anos, não me importa isso, pelo menos aqui não é isso que me importa. Mas ele está numa condição de deixar aquilo que era comum na sua vida de criança ou da sua infância e passar a assumir um outro lugar, um lugar em que eu ainda não sou um adulto, eu não tenho autonomia, principalmente financeira, a pessoa não tem autonomia em vários aspectos da sua filhos da sua vida, mas ele tem também, passa a recair sobre ele, uma porção de responsabilidades psicossociais que até então ele não tinha enquanto criança. Então essa saída da condição de criança e esse ingresso numa nova condição, principalmente de exigências psicossociais em relação ao adolescente, faz com que as ações do sujeito sejam diferenciadas, que ele construa novas formas de relação social, de relações sociais de modo geral. E como a gente entenderia os processos de construção da subjetividade, assim como a adolescência, logicamente a compreensão desses processos, ela está diretamente vinculada aos referenciais teórico-metodológicos que compõem essa diversidade que eu acho extremamente salutar da psicologia. A colega vai falar do lugar da psicanálise, eu não falo do lugar da psicanálise, eu vou trabalhar os processos de construção da subjetividade nessa perspectiva da psicologia histórico-cultural e vou começar com uma afirmação, discutir a questão da construção desses processos de subjetividade não deveria, no meu entendimento, ficar circunscrito ao reduto psi, psicologia, psicanálise, psiquiatria, etc. Essa compreensão requer uma concepção transversalista que necessariamente considera os mais diversos campos do saber que se preocupam com a constituição do sujeito. Assim, a definição de ações educativas institucionalizadas, que diz respeito à proposta do SINASE, com o objetivo de produzir novos padrões de socialização, portanto, novos processos de subjetivação, deve pautar-se no entrelaçamento dos saberes produzidos pela psicologia, psicanálise, psiquiatria, sociologia, pedagogia, direito, medicina, arte, história, ética, estética e daí para frente. Então, nesse processo de constituição do sujeito, logicamente concorre em fatores individuais e fatores coletivos. É um processo essencialmente social, de onde eu falo, pelo menos, e os indivíduos assumem e vivem essas relações, essas inter-relações nas suas existências particulares. Não é um processo natural, como querem muitos, é um processo histórico, construído e normalizado em uma rede de mecanismos interpenetrados que mobilizam as instituições e organizações sociais de modo geral. Por que eu estou falando isso? Porque, nesse processo, o Estado e as suas instituições exercem um papel fundamental, independente da questão da aplicação da medida sócio-educativa. O Estado está na nossa Constituição e, no caso específico dos jovens em conflito com a lei, o Estado tem as suas atribuições, tem o estabelecimento de normas, de leis e de fazer cumprir esses deveres e ser beneficiário de seus direitos. Abre aspas, a normatização subjetiva colada ao adolescente com o rótulo adolescente, autor do ato infracional, já é, por si só, um componente do seu processo de construção de subjetividade. Quais são os efeitos subjetivos dessa expressão? Que é vinculada ao poder judiciário, mas tem ressonância entre os pares, os adolescentes amigos, a família, na família, na escola e nas outras instituições que o adolescente, porventura, compareça, conviva. Então, quando a gente fala em implicações na subjetividade, na verdade, implicações não é só na subjetividade do adolescente. Tem implicações em todas essas outras esferas de convivência do adolescente. E como a gente vai pensar em construção de autonomia, em construção de uma subjetividade autônoma, cidadã, etc., dentro de uma instituição de privação de liberdade? Nas condições que a gente sabe que funcionam essas instituições. Então, vou pegar pelo menos três desses aspectos. Como a gente vai oportunizar reinserção social pensando numa estrutura física que, eu não sei, acho que vocês conhecem, mas as que eu conheço, não se difere absolutamente em nada de uma cadeia. Eu conheço a do Rio Grande do Norte, eu trabalhei lá dentro, então não difere absolutamente em nada de uma cadeia. O segundo aspecto, os recursos humanos que trabalham com esses jovens, a gente tem depoimentos de pessoas que trabalham lá que dizem assim, a minha função aqui é educador, mas eu só faço abrir e fechar cadeado. Para os jovens saírem para a refeição, saírem para o sol, para tomar sol, etc. Então, não dá para eu aprofundar nesse aspecto, mas nesse artigo que eu citei para vocês, a gente aprofundou um pouquinho, essa formação de recursos humanos que trabalhem com essa proposta do SINASE. E o terceiro aspecto diz respeito às ações que se desenvolvem no interior das instituições, principalmente essas de privação de liberdade. Como a gente vai pensar a escolarização desses sujeitos, a profissionalização, a convivência familiar e comunitária, o direito ao esporte, ao lazer, à cultura, etc. Essas práticas no interior da instituição, elas são práticas que mobilizam esses processos de construção da subjetividade, das singularizações desse sujeito. Elas podem ser assujeitadas ou livres, processos que têm por objetivo que os sujeitos conquistem sua cidadania, exercitem sua cidadania, compreendida como exercício da reciprocidade da ordem, do dever e do legal, deveres do sujeito, e deveres do Estado que diz respeito aos direitos do cidadão. Então, mas está terminando o meu tempo, em termos de me direcionando mais para a conclusão, o que é necessário acima de tudo? Primeiro, assumir o compromisso com o cumprimento efetivo e na íntegra do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Sistema Nacional. Infelizmente, o descaso, a falta de seriedade no planejamento, execução e avaliação das políticas e projetos de atendimento, os exíguos recursos destinados para a área social, a corrupção e predomínio da retórica, onde deveriam haver austeridade e ações concretas, a falta de continuidade nas políticas e programas inscrevem-se como fatores corriqueiros e banais no cotidiano do Brasil pobre e necessitado. Esse quadro é agravado pela tendência que se vem observando no que diz respeito à solução a ser dada para o melhor ajustamento do país à nova ordem mundial da globalização e da economia de mercado. As opções governamentais que assistimos parecem enfraquecer o Estado na sua capacidade de enfrentar a contento, a questão social, através da manutenção de políticas públicas e assistenciais. Se entendemos e concordamos que crianças e adolescentes são seres em condição peculiar de desenvolvimento e seres biopsicossociais, as atividades e intervenções a elas dirigidas, pautadas nos saberes das ciências, essas várias que eu citei, viabilizam a construção de subjetividades. E se o que temos feito não tem sido apropriado, então se faz necessário reinventar práticas, estar atento e aberto ao diverso, reinventar as ações, reinventar esses espaços, porque senão a gente vai continuar tendo, agora volto à música, esta condição. Abre aspas, chega estampado, manchete e retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Muito obrigada. Obrigado, professora Rosângela Franciscini. Certamente são questões que nos convocam a pensar sobre o campo e a dimensão política do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, da importância que é poder, então, também fazer essa discussão de composição de alternativas para que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo seja fortalecido e tenha condições para as suas execuções no âmbito estadual e municipal. Nós temos hoje a execução das medidas em meio aberto, capilarizada em meio nacional, através do Sistema Único de Assistência Social, garantida a execução do meio aberto. Mas como é que fica a situação das medidas privativas de liberdade? Como é que essa questão está posta? E a gente vai encontrar essas medidas sendo executadas em pastas que são as mesmas que executam as medidas, as medidas não, as sentenças criminais para o adulto. Isso certamente traz uma implicação. Então, quem diz que o jovem hoje não é encarcerado? Nós temos masmorras juvenis, temos as piores condições sendo ofertadas para as crianças, para os adolescentes que estão nessa situação. Então, certamente, suas questões vão nos levar a boas reflexões aqui hoje. Eu passo a palavra, então, para a Juliana Marcondes, Pedrosa de Souza, fazer a sua exposição, e depois a gente abre para algumas rodadas de perguntas. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, falando de um tema que é bem caro, eu acho, a todos nós, que é a questão da responsabilização do adolescente, que está aí às voltas com a criminalidade. um tema caro em função de toda essa discussão da redução da maioridade penal, em que a gente questiona se há ou não espaço para que essa responsabilização aconteça no âmbito do cumprimento de uma medida sócio-educativa. Então, o meu texto fala um pouco sobre a questão da responsabilização, e aí, pensando pela vertente da psicanálise, a responsabilização como uma construção, como uma construção desses efeitos subjetivos do ato, que o adolescente possa, então, nesse espaço, se localizar em relação à sua vida, em relação às suas escolhas. A noção de responsabilização apresenta variações próprias do contexto em que se emprega. É um conceito que se faz presente quando refletimos sobre as condutas humanas e as respostas dadas a elas no âmbito individual e coletivo. No campo jurídico, de maneira geral, associa-se à condição do indivíduo em cumprir uma sanção a ele determinada por meio da reparação, da compensação, da indenização ou da privação de sua liberdade. No que tange à legislação brasileira, referente ao trabalho com o adolescente que transgrede a lei, podemos dizer que, nas atribuições das medidas sócio-educativas, temos que nos haver com a questão da responsabilização. Haja visto o sinase, que traz, então, isso como um ponto a ser trabalhado pelas equipes ou pelo técnico de referência do acompanhamento do adolescente. Embora o critério de responsabilidade no cumprimento da medida esteja atrelado, de forma geral, a um discurso comportamental associado à reinserção social, a todos esses restos que a professora nos traz, ao bom comportamento e alcance da inserção do adolescente nos diversos dispositivos governamentais, como propostos pelo ECA e pelo SINASE, apostamos na responsabilidade como construção de uma resposta, que se faz, então, no caso a caso. Para tanto, buscaremos operar com esse conceito a partir das contribuições da psicanálise. Trata-se de uma responsabilização que está associada a uma posição subjetiva. Assim, para que a responsabilização, então dita subjetiva, frente ao cometimento de um ato infracional ocorra, é preciso que o adolescente, além de consentir com a sua sanção, que é a medida socioeducativa, reconheça a si e a outra em uma dimensão autoritária, presente na base do laço social, e possa, então, construir novos enlaces com a vida. Essas colocações, referentes ao campo das medidas socioeducativas, nos remetem, então, aos dispositivos das práticas da psicanálise e do direito, que trabalham com os conflitos, mas cada qual a partir de um pressuposto. A esfera jurídica lida com os conflitos que se expressam em disputas, atletuosos, que chamam por uma intervenção com o objetivo de um resgate da ordem. Então, a gente vê um pouco que, quando o adolescente, ele, de alguma forma, é pego cometendo um ato infracional, ali está posto a questão de se cessar, então, esse ato violento, de restabelecer a ordem. E, no caso da psicanálise, o conflito que manifesta nas formações sintomáticas ou nos atos transgressores que aparecem na cena jurídica estão na ordem da subjetividade, como soluções psíquicas frente ao mal-estar que é inerente ao ser humano. Então, nesse momento em que a gente recebe esse adolescente no cumprimento da medida socioeducativa, para além, então, desse ressocializar, desse reintegrar, é preciso escutar esse adolescente para entender quais são essas questões que o fizeram, de alguma forma, se localizar e envolvido com a criminalidade. Apesar de serem campos de orientação distinta, a psicanálise e o direito, é possível pensar em laços nesses dois campos, mas, para tanto, deve-se reconhecer que a psicanálise é um campo orientado pelo sujeito do inconsciente. e o direito orientado por princípios universais, presentes no texto da Azulice. Embora a psicanálise sustente a particularidade de cada caso e a singularidade no direcionamento do trabalho com o sujeito, que é alvo dessa intervenção jurídica, não se pode abrir mão da lei enquanto interdito universal, fundamental ao processo civilizatório. Então, quando a gente, quando nós, trabalhadores, estamos ali trabalhando com a questão do cumprimento da medida, nessa perspectiva, tanto da socioeducação, quanto dessa responsabilização que eu estou chamando de subjetiva, a gente não está, de forma alguma, abrindo mão da lei enquanto esse interdito que, de alguma forma, diz para o outro, diz para a sociedade o que pode, o que não pode e regula as relações sociais. Então, quando a gente escuta esse discurso que a gente está passando a mão na cabeça do adolescente, que a gente está permitindo que, de alguma forma, seja banalizada a questão das suas atuações, isso é um grande equívoco. Nós não podemos abrir mão, inclusive no trabalho na escuta com esse adolescente, de estar dizendo para ele, de estar o localizando que ele transgrediu uma lei. Isso é fundamental, inclusive, para o processo de responsabilização. A intervenção nesses casos, no campo das medidas socioeducativas, é preciso que a gente considere dois pontos. A sanção do adolescente que comete o ato intracional e a responsabilidade deste perante o seu ato. Ambos os aspectos presentes na intervenção socioeducativa, uma de caráter jurídico e a outra de caráter subjetivo, que implica a construção de resposta desse sujeito frente ao ato cometido. Isso tem como elemento comum o sujeito. Tanto a intervenção jurídica quanto a intervenção dessa construção da possibilidade do sujeito se haver com o seu ato tem o mesmo foco, que é esse sujeito, que é o sujeito adolescente, cidadão, porque a gente vai estar aí trabalhando a questão da garantia dos direitos, racional, social, inconsciente e único. Nesse contexto, não se pode negar que haja causas sociais, familiares e econômicas a serem consideradas quando buscamos entender o envolvimento do adolescente com a criminalidade, mas que haja também aspectos singulares presentes nas atuações desses sujeitos. Partindo dessas considerações, pode-se pensar como a transgressão nos leva a refletir sobre a responsabilização, tanto no que se refere a seus aspectos jurídicos que se resumem ao cumprimento da medida quanto aos subjetivos, que se refere então à possibilidade do sujeito construir alguma coisa sobre a sua vida. O que a gente percebe é que esses adolescentes que estão aí envolvidos com a criminalidade, muito antes de chegar ao cumprimento da medida sócio-educativa, já se colocaram em situação de vulnerabilidade, já estavam em uma situação de vulnerabilidade. Isso faz com que a gente não abra mão da questão da garantia dos direitos. Mas, muito mais que isso, é importante fazer com que esse sujeito, adolescente, para que ele se posicione como um cidadão, ele consiga então se reconhecer, consiga então se apropriar da sua história, porque muitas vezes essas atuações o afastam desses questionamentos sobre a sua própria vida. A resposta do Estado, que é essa questão das medidas do sócio-educativo, ela está prevista nos códigos que regulam a relação entre os indivíduos e demarcam os limites e as possibilidades entre eles. É perceptível, quando da transgressão da lei, que certa apela à legalidade se faz via aplicabilidade da sanção, que tem por função restabelecer a ordem, colocando de alguma forma um limite nisso que está aí para esse adolescente de uma forma desgovernada, o que a gente chama de um limite na sua pulsão. A lei se sustenta como aparato da regulação dos conflitos, de restabelecimento da ordem instituída, ou seja, visa a superação da violência. No entanto, quando a violência toma a cena a partir da ruptura com a lei, é desrespeitado o limite que deveria ser intransponível entre os indivíduos, já que ela garante não só a civilização, como também a cidadania e seus direitos. Pensar em sociedade significa, desde Freud, no mal-estar da civilização, o convívio com o outro no laço social. Mas, diante da constatação de que o convívio com as diferenças é inevitável, o indivíduo lança mão de estratégias para supri-las ou negá-las. Assim, a violência é intrínseca à sociedade e, nesses casos, a violência muitas vezes ocorre nesse intervalo entre a constatação da diferença e o imperativo de coexistir com ela que se impõe no convívio público, sucedendo sobre a subjetividade de cada um. A partir dessa consideração, é fundamental destacar que a ruptura das leis sociais trazem consequências ao coletivo, mas também a esse sujeito, já que cada um responde à sua maneira aos impasses que a vida impõe. Então, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que esse adolescente é autor de um ato infracional, a gente está dizendo que ele sofre as consequências dessa violência que está para além do seu ato. são diversas as modalidades de respostas que se pode lançar mão frente ao mal-estar. Algumas possibilitam mais o laço social, outras que levam a caminhos mais extremos, como nos casos das condutas de risco e das transgressões à lei referente aos atos infracionais. Essas condutas dos adolescentes são compreendidas como um problema social que implica a ruptura de um contrato coletivo, que impõe sanção, mas também não pode se deixar de considerar a problemática de alguns determinantes psíquicos como o inconsciente e os efeitos dessa subjetividade no laçamento com o outro. Sobre essa reflexão, ao desconsiderar o outro no laço social, colocamos em xeque o principal fundamento da civilização, que impõe a cada um abdicar da satisfação plena em favor do bem comum. Na busca pela felicidade plena, que não existem regras e limites para seu alcance, leva ao rompimento das leis e do laço com o outro. E tem-se muitas vezes verificado como resposta consequências de ordem subjetiva, que expõe o bem maior à vida à possibilidade de eliminação. Então, a gente vê que, na maioria das vezes, também, esses adolescentes mais morrem do que matam. Então, é muito em função dessa questão de uma leitura muito mais ampla do que só do ato infracional que esse adolescente cometeu. É de uma leitura dessa questão da criminalidade e dos efeitos disso na vida de cada um. Ao transgredir a lei social e romper com um laço com o outro, a palavra que deveria mediar a relação entre os sujeitos é, então, emudecida nas atuações do sujeito. A violência aparece quando a palavra perde sua eficácia e caracteriza a dimensão do ato compreendida pela psicanálise na ordem da singularidade, a qual surge como resposta ao mal-estar, quando não é possível dizer dos impassos da vida, quando os laços se distendem em diversas atuações. São nas suas diversas manifestações que a violência se configura na articulação dessas rupturas e tem incidências sociais e individuais. Ocorre que não é simples compreender tais rupturas no contexto atual, em que a violência encontra-se associada desde a falta de bens e serviços a uma lógica capitalista de excesso e do enfraquecimento de referenciais que levam à transgressão da ordem instituída. Dessa maneira, localizamos a violência como um fenômeno que traz implícito declínio da palavra e, consequentemente, fragilizada a relação com o outro. Isso nos leva a escutar a dimensão dos atos em conflito com a lei como uma denúncia de desamparo que esses adolescentes vivenciam. Desamparo que toma corpo na ordem do real, seja por essa fragilidade dos vínculos familiares, sociais e do Estado, seja pela situação de vulnerabilidade ou pelas questões que são únicas e singulares a cada um. Então, a questão do envolvimento com a criminalidade pode ser entendida como um fazer-se escutar o adolescente via ato infracional. Para o Toé, que é uma pesquisadora, uma psicanalista, implica em tomar o sujeito do desejo como via do acompanhamento do adolescente em conflito com a lei, oferecendo-lhe a escuta para que a palavra se coloque no lugar do ato. de acordo com alguns autores, quando a gente tem esse embudecimento do sujeito, a gente tem algo que diz a ordem de uma violência no cumprimento da medida socioeducativa. Se a gente, mais uma vez, não escuta esse sujeito, apenas fica ali num saber fazer com a garantia do direito, não que não seja necessário, é extremamente fundamental. Mas é preciso que a gente pense em garantir esses direitos e trabalhe os eixos que são propostos pelo SINAS, como colocou a professora Rosângela, que diz respeito à família, à escolarização, à cultura, ao esporte, ao lazer, a partir da singularidade desse caso. E não simplesmente como algo que visa garantir um direito que não vai se fazer efetivo na vida desse adolescente se ele não tomar para si aquilo como algo importante para a sua vida. A gente, às vezes, vê muito no cumprimento das medidas, que esses direitos são garantidos no tempo em que o adolescente está cumprindo a medida socioeducativa. Quando o cumprimento se dá por concluído, o adolescente, às vezes, em alguns casos, sai da escola, abandona o curso ao qual ele foi encaminhado, porque, em muitos dos casos, ele o fez, voltou para a escola, topou fazer um curso, porque, para ele, aquilo ali era cumprir uma medida socioeducativa. E, se ele não cumprisse, isso que é uma diretriz, ele não teria a sua medida dada por concluída. Então, o que o adolescente chama de cumprir de boa. A gente escuta muito isso quando a gente recebe os adolescentes. Ah, eu vou cumprir essa medida de boa. Eu vou para a escola, vou fazer um curso, eu não vou dar problema quando é dentro de uma instituição de privação de liberdade, eu não vou dar problema, vou respeitar as normas e as regras da casa. Mas, aí, não está implicado um sujeito com as suas questões, muito menos com o processo de responsabilização sobre a sua vida e que, então, está aí em jogo também a questão da responsabilização com o envolvimento, com a criminalidade. Guerra retoma a importância da psicanálise nesse contexto do trabalho, lembrando que o que faz o sujeito precipitar-se como resposta em ato é justamente o evitamento da verdadeira resposta, do aparecimento do sujeito como desejante. Isso é um ponto que dá trabalho, a gente fazer com que o adolescente se escute, consiga construir algo da sua história nesse espaço do cumprimento da medida sócio-educativa, consiga pensar sobre qualquer, em qualquer um dos eixos da medida, pensar em como seria possível a efetivação dessa garantia na perspectiva da sua vida e das suas possibilidades. assim é frente a esse antagonismo entre a exigência da pulsão e da civilização que as leis jurídicas entram em cena, impondo restrições aos sujeitos em que a transgressão se apresenta como saída para se defender-se do mal-estar. Barrar a agressividade natural do ser humano de fazer do outro algo de suas pulsões destrutivas, bem como impor limite à busca desenfreada por satisfação e reconhecimento via transgressão da lei, é uma das funções das leis jurídicas enquanto aparato civilizatório. Mas é mais ainda uma função daquele que está ali no cumprimento da medida socioeducativa fazer com que esse adolescente então se escute e possa então compreender o que está aí de excesso fazendo com que de alguma forma ele escolha de uma forma inconsciente o envolvimento com a criminalidade como uma saída. Nesse sentido é importante retomar Freud o qual retrata ser preciso garantir a lei que proíbe os homens isso é uma citação de Freud que proíbe os homens de fazer aquilo a que seu desejo lhe impulsiona e que a própria natureza proíbe e pune. A civilização lança mão de leis bem como das sanções e punições quanto de sua transgressão para que ninguém fuja as restrições necessárias à permanência do contrato coletivo que regula as relações sociais. O objetivo de restabelecer a ordem está posto pela universalidade da lei e a psicanálise ao garantir um espaço de escuta desse sujeito no processo de responsabilização jurídica oferta um trabalho no campo do singular na aposta de construção de novos laços que considere a lei. De fato pode-se ressaltar a ideia freudiana de que a toda proibição então há um desejo que lhe contrapõe contudo se a toda transgressão há uma sanção tem que se destacar a importância do sujeito em consentir com ela no trabalho com a responsabilização. Se por nossa condição de sujeito somos sempre responsáveis que é uma frase do Lacan cabe considerar os processos psíquicos de ordem do inconsciente no processo de responsabilização jurídica. Essa é uma questão de suma importância. São esses pontos que a psicanálise traz como orientadores do trabalho com esses adolescentes. O que faz da escuta a contribuição para o espaço do jurídico da regulação social na medida em que por meio dela é possível sinalizar sobre a responsabilização subjetiva desse adolescente. E aí quando a gente fala de responsabilização subjetiva é um ponto de extrema importância e que põe a equipe a trabalho. Porque quando a gente diz que cumprir de boa a medida socioeducativa é aos olhos desse adolescente muito fácil. Fácil porque ele acha que voltar para a escola vai ser tranquilo. Fácil porque ele acha que fazer um curso também vai ser. Mas quando esse adolescente começa esse processo de retomada da sua vida ele vê o tanto que isso é difícil. Voltar para a escola e permanecer na escola fazer um laço com a escola com isso que já estava rompido anteriormente não é fácil. E aí ele vê que cumprir medida é difícil demais. Por isso que quando a gente está orientado por essa escuta desse adolescente dos impasses que ele coloca para você quando a gente está orientado por esse sujeito do inconsciente que vai te dizer nas entrelinhas o que é possível e o que não é possível para ele no cumprimento da medida socioeducativa a gente consegue minimamente com que ele se posicione diante da sua vida e consiga algo e se questione sobre o seu envolvimento com a criminalidade. E aí isso não significa que esse adolescente vai sair dessa forma ideal do envolvimento dele com a criminalidade e romper com as práticas de ato infracional. Mas significa minimamente que ele vai estar avisado do seu desejo avisado da sua escolha avisado da sua posição na sua vida e na vida em sociedade e das consequências que isso tem. É a partir da transgressão que o sujeito pode então no encontro com o psicólogo que está ali compondo as equipes das medidas socioeducativas em meio fechado e que pode ser também o técnico de referência do acompanhamento desse adolescente na medida em meio aberto enfrentar o seu abandono em um ato não de infração mas de subjetivação que implica um trabalho com a palavra um trabalho que possa ser feito a partir da construção de novos espaços que então a partir da construção de novos espaços que indiquem a possibilidade desse sujeito se posicionar na sua vida e novamente em sociedade de uma forma mais responsável responsável pelo seu desejo responsável pelo seu posicionamento então no mundo é isso obrigado nós vamos abrir então para uma rodada de perguntas podemos distribuir em blocos de três perguntas e a gente remete à mesa queria agradecer a apresentação da Juliana Marcondes e da Rosângela Franciscini que trouxeram questões bem produtivas para a gente pensar essa situação que a Juliana trouxe para quem trabalha na execução das medidas sociocativas em meio aberto é muito palpável muito visualizável porque o adolescente por estar transitando no território com os laços comunitários preservados ele retorna diversas vezes ao cumprimento da medida e retorna após ter concluído uma das medidas então a gente consegue perceber quando que há uma imposição que é do Estado que aparece na fala do profissional do que é bom para o adolescente em dizer o que vai ser bom para ele ser um operário um futuro operário uma mão de obra muitas vezes até sem precarizada e a gente afirma isso com muita veemência e esquece que o adolescente pode responder com o próprio desejo muitas vezes perante uma saída menos drástica de uma passagem para a vida adulta que seja pela via do ato infracional então são questões importantes que a mesa trouxe para a gente poder conversar e eu abro agora para as perguntas quem que seria o primeiro Xavier mais alguém Meire e como vocês chamam Rafael Boa tarde meu nome é Xavier é prazer poder apresentar perguntas para a mesa para as palestrantes bom eu sou advogado tenho um percurso passando pelas medidas atualmente tenho uma oportunidade interessante de fazer a defesa de alguns jovens continuo vinculado também ao serviço de medidas enfim estou nesse a temática está aí presente na minha vida bom quando eu li a medidas sócio-educativas responsabilização progressiva e implicações subjetivas quando a responsabilização progressiva eu talvez por uma questão que está me incomodando eu fiquei pensando na progressão de medidas mas eu acho que eu não vou fugir muito e aí está não sei se foi com a chegada do Sinase que de algum modo ratifica ou estrutura a lógica de progressão que confesso que me preocupa porque de algum modo aproxima da lógica penal enfim tem um ponto que que parece que virou moda que agora parece que a grande saída para os jovens que cumprem medidas na privação é a possibilidade de se progredir que sempre existiu e aí a pergunta vai no seguinte sentido é ainda que haja previsão legal e aí com essa com isso que eu digo que está virando moda progredir a medida para o jovem que está privado de liberdade e que eu tenho a sensação que é a qualquer custo ou para esvaziar o sistema ou para usar um discurso que a privação não pode nunca acontecer e eu não vou entrar em uma discussão muito complexa meu ponto é o seguinte nós estamos falando de responsabilização e aí nesse fato que eu venho trazendo dessa moda de se progredir a qualquer custo a qualquer tempo um jovem que está na privação para o meio aberto muitas vezes sem um sem um rito necessário minha dúvida é como localizar um ponto responsabilizatório se um jovem está cumprindo internação e aí não nós vamos progredir porque a privação é péssima para o jovem eu também concordo mas aí nós vamos mandar para o meio aberto ou para a semiliberdade ou seja vai fazendo esse iter medidas esse percurso de medidas como fixar como preservar um ponto responsabilizatório eu fico pensando minha formação é no direito como preservar a capacidade do jovem de entender a resposta prática e infracional eu sou Meire eu queria levantar duas questões eu acho que assim uma delas é meio que uma interrogação pelo menos assim do pouco contato eu não trabalho dentro desse universo dos processos socioeducativos mas assim o que eu já pude acompanhar o mais próximo de adolescentes infratores vamos dizer assim eles não se veem como infratores na hora que ele está praticando o ato ele está praticando um ato e não um ato que ele mesmo concebe como sendo algo ilegítimo ou alguma coisa assim e aí eu fico pensando como que a gente poderia avançar para fazer esse mergulho no olhar que o adolescente vivencia quando está envolvido em algumas atividades que ao olho de quem está fora vai considerar ilícito aquilo ali mas que para ele está bacana ele faria de novo alguma coisa já ouvi muito esse discurso e outra questão é que eu penso assim acho que na fala da Jaqueline que aparece a questão da relação com a escola e a questão do processo de inclusão que a escola precisa considerar e desenvolver para receber esse aluno que vai de uma forma até obrigatória para aquela escola mas que via de regra a comunidade escolar ela não está aberta e nem desejando que ele chegue alguma coisa assim acho que assim existe às vezes até um pesar em a fala de alguns dirigentes de escola e agora tem mais esse problema de ter que lidar com os meninos que cometem infração e os professores acham que vão estar numa situação de vulnerabilidade e aí começam a não querer esse contato com esses jovens e esses adolescentes também então acho que são duas questões que eu estou levantando aí para a gente pensar Boa tarde a todos boa tarde à mesa boa tarde aos colegas e colegas meu nome é Rafael eu sou psicólogo recém-formado e eu queria ouvir um comentário da mesa qualquer um que quiser falar é um pouco disperso porque eu vou perguntar o que eu vou perguntar não tem a ver nem muito com a teoria nem com a prática veja bem como psicólogo recém-formado eu irei começar a trabalhar e eu estou escolhendo a área do sistema prisional das milhações educativas para trabalhar veja bem a única experiência que eu tive foi em recursos humanos eu estava estudando muito nessa área passei até em um concurso para psicólogos da Petrobras aí eu comecei a estudar as medidas socioeducativas ler sobre esse tema e eu pensei meu Deus eu vou me sentir muito mais prestativo ao poder fazer um atendimento psicológico de um adolescente infrator do que trabalhar no departamento de recursos humanos de uma empresa minha pergunta é muito simples é uma pergunta de quem só tem a teoria para quem tem a prática eu estou aqui porque daqui a duas semanas eu vou fazer um concurso na Secretaria da Criança de Brasília para trabalhar com o sistema socioeducativo então estou lá em casa sozinho estudando ECA sinais da legislação e resolvi vir aqui para ouvir um pouco a prática então minha pergunta para vocês é o que me espera vocês que têm experiência prática porque eu me assustei no edital do concurso no edital do concurso tem lá a gente tem direito a 35% de adicional de periculosidade eu ganho 35% a mais se eu trabalhar no sistema no regime fechado aí eu pensei uai mas será que esse tema é perigoso tem rebelião me desculpe se eu estou sendo preconceituoso é uma ideia de quem está de fora então quais são as dores e as delícias de trabalhar com isso pessoal obrigado pois bem eu estou aqui meia atônita com essa essas questões todas eu queria agradecer lógico a observação de cada um de vocês eu vou tentar se não responder pelo menos fazer algumas observações a respeito do que foi colocado eu acho que eu não teria resposta no sentido faça isso não é nesse sentido que eu penso resposta começando com a observação que o Xavier fez quando eu recebi essa proposta Xavier que diz exatamente isso o nome medidas sócio-educativas responsabilização progressiva e implicações subjetivas eu confesso para vocês que eu me assustei porque só implicações subjetivas de medidas sócio-educativas já é o universo e aí quando eu vi a questão da responsabilização progressiva logicamente eu pensei de imediato nessa questão de que o jovem pode progredir na sua medida sócio-educativa no sentido que se ele está em privação de liberdade ele pode baixar para a semiliberdade ou para a semiliberdade para a liberdade assistida é isso que é chamado progressão dentro do sistema mas aí eu eu fui estudar eu fui pesquisar o que tem de material produzido nessa questão e aí fui estudar a proposta o anteprojeto de lei que eu citei aqui que chama exatamente isso responsabilização progressiva e essa tabela que eu citei para vocês de aumento da responsabilização significando aumento do número dos anos que ele passa em privação de liberdade essa tabela é do projeto ela está exatamente do jeito que está no anteprojeto que eu citei aqui então eu trabalhei por esse viés porque como está nesse contexto de discussão da redução da maioridade penal e isso e esse anteprojeto está inserido nessa discussão e chama exatamente isso me chamou a atenção como é que uma pessoa pode chamar de responsabilização progressiva o aumento ou a colocação do jovem na condição de que se ele tiver 15 anos ele fica 5 anos se ele tiver 16 ele vai ficar 6 está entendendo? então responsabilização progressiva significa quanto mais idade você tem mais tempo você vai ficar em privação de liberdade e também aquela outra questão que eu já coloquei que estabelece na verdade um duplo sistema dentro da perspectiva da medida sócio-educativa e esse sistema a parte para esses atos de extrema violência na verdade não se parece não é mesmo a resposta penal não se parece com a está entendendo? não é efetivamente é isso que está sendo proposto então é essa situação que a gente tem é essa realidade que a gente está vivendo de trabalhar uma medida que no mínimo já é questionável você pensar em medida sócio-educativa se chama isso mas é uma medida de privação de liberdade certo? é um dilema isso para a gente não me pergunte qual a resposta porque eu não tenho mas que é um dilema é como é que a pessoa pode estar em privação de liberdade e estar em processo sócio-educativo certo? é uma coisa absurda essa beira ao que? você pensar ainda mais você acrescentando as condições que são dos espaços de privação de liberdade a formação das pessoas que trabalham as ações que são feitas lá dentro então eu também me pergunto como preservar essa capacidade do jovem dele assumir a responsabilidade pelos seus atos assumir a possibilidade mínima que seja dele conviver socialmente mesmo que a gente questione determinadas regras sociais mas que ele possa conviver minimamente dentro daquilo que é esperado e que se viva em sociedade certo? mesmo que a gente questione quando eu falei de diversidade teórico-metodológica para pensar essas questões principalmente dessas questões de constituição da subjetividade tem essa perspectiva que já foi colocada tem a perspectiva do pessoal que trabalha com Deleuze Guattari etc enfim então mesmo que a gente tenha por viés teórico-metodológico essa ideia não tem coisas dessa sociedade que a gente tem que quebrar mesmo a gente tem que subverter a ordem mesmo porque do jeito que está posto não é possível continuar mesmo que a gente tenha isso como que a gente pode pensar essa preservação dessa capacidade dessa convivência social num espaço de privação de liberdade que espaço é esse que pessoas são essas que ações são essas eu vou fazer uma ligação com a outra questão os adolescentes não se veem como infratores olha tanto os adolescentes quanto crianças em situação de acolhimento que é o que eu mais trabalho elas se perguntam de imediato por que que você está aqui assim esse jeito mesmo sabe qual a resposta de 99,9% dos casos porque o juiz quis o juiz mandou está certo então isso é resquício claro de uma história que a gente tem que já foi abordada hoje de manhã mas não é só isso não a criança que está lá na instituição de acolhimento me diz isso é uma coisa um jovem que pratica o ato infracional me diz por que o juiz quis está certo significa uma outra coisa mas por que que o juiz quis aí a gente vai aprofundando tal juiz quis foi o juiz que determinou que você vai cumprir privação de liberdade por que que o juiz chegou a essa conclusão por que que o juiz determinou que você vai cumprir uma medida sócio-educativa aí que vem né porque eu fiz isso aquilo etc 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 a minha experiência com jovens em conflito com a lei não é tão grande quanto a criança em acolhimentos mas veja só a gente se defronta eu trabalhei um ano inteiro no 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 na na instituição de de privação lá em natal e dos jovens que estavam lá sem exceção 100% praticaram um ato infracional é em estado de uso de drogas listas ou ilistas que tem uma outra questão que a gente nem teve como tá tocando aqui né assim o envolvimento desses jovens com a questão das drogas e uma outra coisa trabalhei foi um ano em medida de privação e dois outros anos em liberdade assistida nós estávamos trabalhando com alguns jovens em liberdade assistida e nesse processo de trabalho um desses jovens foi morto e no tempo que eu estava na unidade de privação de liberdade oito jovens saíram progrediram na medida e foram para oito foram mortos por questões de envolvimento com drogas porque a partir do momento que eles estão no sistema eles estão no sistema eles acabam é como é que eu diria aprofundando ou fortalecendo no meu no meu no meu corre a palavra agora a rixa que se tem fora do sistema de grupos de gangues e dizer pronto fragiliza completamente completamente o jovem então potencializa né né essa essa questão externa a própria instituição e aí saindo tem jovens que pedem para não sair como tem crianças que pedem para não sair dos abrigos tá certo a que ponto que a gente chega né e aí rafael né que tipo de atendimento olha rafael é o seguinte se a gente assume isso é eu vou falar agora de quem trabalha 30 anos recém aposentada e uma pessoa uma aluna minha me perguntou recente isso também não relacionado a esse tipo de trabalho mas se a gente assume isso acima de tudo acreditando naquilo que a gente faz as dores e as delícias elas ganham outra dimensão tá certo agora que é e aí vou falar da minha experiência que é um tema em que os enfrentamentos não são não são dóceis isso isso é verdade pra mim agora pra minha pessoa é o principal nó que a gente tem na discussão sobre os direitos da criança e do adolescente é o sistema sócio-educativo eu trabalho com crianças em situação de trabalho crianças que sofrem exploração sexual que lá em Natal tem bastante exploração sexual comercial crianças que estão nas instituições mas da minha experiência trabalhar com o sistema sócio-educativo é o principal nó que a gente tem e que a gente precisa avançar mesmo nessa discussão eu até vi aqui nessa nessa proposta de hoje de amanhã tem mais outras outras mesas com essa discussão é de extrema importância isso ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo de acirramento da discussão sobre a diminuição da maioridade penal então a única coisa que eu posso dizer é assim o seu enfrentamento o seu envolvimento ele precisa estar acima de tudo pautado pautado por aquilo que você acredita que é um jovem em conflito com a lei aquilo que você acredita que é possível ser feito com um jovem em conflito com a lei porque como eu disse na fala só de você dizer ele é um jovem em conflito com a lei essa expressão já traz uma carga na constituição desse sujeito na família desse sujeito na escola que esse sujeito frequenta traz uma carga que a gente ainda está meio que engatinhando eu acho que a gente tem que avançar muito eu falo a gente do campo da psicologia a gente precisa avançar muito até porque essa demanda é muito recente para a gente se a gente tem 25 anos de estatuto a gente tem quanto tempo de código de menores essa demanda está muito recente para o campo psi então a gente está estudando mesmo a gente está vendo coisas não dão certo vamos partir para outra você vai ver práticas dentro das instituições bastante tradicionais mesmo de laudos para o juízo mas por outro lado também você vai ver práticas de pessoas que acreditam nesses jovens que acreditam nos pressupostos do próprio estatuto que acreditam no próprio sinase que naquilo que não está interessante precisa ser alterado etc está certo agora é um enfrentamento razoável razoável mesmo estou falando da minha experiência está bem não sei se eu dei conta vou passar para a colega também então Xavier eu acho que essa sua questão da progressão da medida é um ponto que também me incomoda e quando você fala que virou moda me assusta um pouco porque eu acho que se a progressão vira moda a responsabilização não tem espaço principalmente no que diz respeito ao que a gente está chamando dessa responsabilização um pouco subjetiva do adolescente porque aí a gente está progredindo por uma resposta que não é do sujeito mas que às vezes é do Estado por outras demandas e aí eu acho que um dos fatores que é muito presente nessa questão da progressão porque se tem um ideal de cumprimento de medida que se você não alcança um determinado tempo da medida de internação em que o adolescente está privado da sua liberdade aí você joga isso para uma medida e meio aberta como se você fosse de alguma forma favorecer o adolescente porque ele não está mais privado totalmente da sua liberdade mas vai ficar ali insistindo em um ponto que às vezes é de resposta muito mais para quem está ali operando com a medida do que para o próprio sujeito e isso eu acho muito preocupante a gente tem lógico o Sinase ele traz uma contribuição enorme no que diz respeito ao que fazer com o adolescente no cumprimento da medida ao trabalho com os eixos mas a gente tem que é preciso que a gente avance e aí a psicologia eu acho que ela tem um compromisso ético sabe assim que é desse avanço em fazer com que esse cumprimento se faça a partir do que é possível para cada adolescente não a partir do ideal porque é claro que é ideal que o adolescente retorne para a escola é claro que é ideal que a família desse adolescente os vínculos familiares se restabeleçam de uma forma saudável é claro que é importante que a gente pense na questão do trabalho mas a gente vê que correr atrás desse ideal implica em fazer com que o adolescente fique ali cumprindo uma medida que se coloca eu acho no lugar de uma pena não mais de uma medida sócio-educativa eu trabalhei muito na medida sócio-educativa na prática no dia a dia e quando a gente vai discutir um caso para desligar esse é o grande impasse é difícil mas o menino não está na escola ele não está na escola mas aí tem um processo de construção da responsabilidade dele com a escolarização na vida dele e isso às vezes tem um efeito muito maior do que ele ser um número na escola mas ele não fez nenhum curso não, não fez porque não é nenhum de interesse dele ele não quer fazer curso de cabeleireiro ele não quer fazer curso de garçom então assim a gente tem que às vezes estar lidando com essas diretrizes e estar enfiando um pouco o goelo abaixo do menino algumas coisas que são da ordem do cumprir de boa eu acho que o nosso grande desafio e aí fica até uma resposta para o Rafael o nosso grande desafio é isso é tentar fazer com que esse trabalho que é da ordem do universal caiba o singular caiba o sujeito com as suas limitações com as suas questões e aí quando esse sujeito chega lá na escola você me coloca assim ele não se vê como infrator eu acho que ele não se vê como nada sabe assim acho que é muito pior do que então acho que ele se agarra às vezes em uma nomeação que vem do outro porque ele ainda não deu conta de responder a nada na vida dele e aí se a escola fica nessa posição de nomear mais uma vez esse adolescente como um adolescente infrator autor de ato infracional ela impossibilita a construção de um outro lugar para esse sujeito eu acho que a escola tem muito essa coisa a gente tem que receber esse adolescente é um direito do adolescente estar na escola mas muitas vezes é na execução da medida da socioeducativa que esse sujeito vai se haver com o seu direito e vai ter esse espaço da escola de alguma forma como uma possibilidade na sua vida então é preciso que a gente trabalhe assim e aí eu até às vezes quando eu encaminhar um adolescente para a escola e tinha esse discurso às vezes da diretora ou de um professor é de dizer assim que o adolescente que está cumprindo a medida ele de alguma forma ele está sendo acompanhado e existem N adolescentes que estão ali na escola envolvidos com a criminalidade e que não estão sendo acompanhados ainda não estão cumprindo uma medida socioeducativa e que esse acompanhamento esse lugar da medida é de alguma forma um lugar em que a gente pode dividir essa responsabilidade com esse adolescente e estar ali construindo alguma possibilidade para ele nesse espaço escolar e aí é com o técnico é com a família junto também mas é preciso de localizar esse encaminhamento como uma possibilidade de trabalho e não como um adolescente que eu tenho que recebê-lo aqui eu acho que o tenho que receber nem deveria existir porque a gente está falando de um princípio que está ali posto como um direito do adolescente que é frequentar a escola mas se a gente não trabalhar nessa perspectiva de desconstrução dessa nomeação porque se esse adolescente ficar ali reconhecido apenas como aquele que está ali envolvido com a criminalidade vai ser muito difícil possibilitar a ele um posicionamento diferente na sua vida então é isso Bom pessoal nós estamos com o tempo já esgotado haverá uma próxima mesa às 16 horas então acredito que tem um horário agora de intervalo mas fiquei muito tocado pelas apresentações aqui eu estava conversando no horário do almoço com uma professora que estava aqui na parte da manhã que é a Jaqueline Oliveira foi minha professora e dizendo para ela um pouco do meu percurso profissional desde 2001 eu tive a oportunidade de trabalhar já na universidade na extensão universitária e aí fazendo um link com a pergunta do Rafael Rafael né eu me tornei um pouco nostálgico aqui agora porque lá na graduação eu já trabalhava já escutava e acolhi adolescentes que estavam em cumprimento de medida de semiliberdade e internação era um projeto de extensão universitário uma clínica de tratamento da toxicomania e depois o meu primeiro emprego como profissional foi no centro sócio-educativo em Justinópolis Ribeirão das Neves região metropolitana em 2004 então hoje assim perante um grande percurso trabalho hoje nas medidas em meio aberto na liberdade assistida e na iminência de poder mudar de frente de atuação eu conversei com as palestrantes de uma proposta de atuação junto ao acolhimento institucional de crianças e de adolescentes também mas uma outra perspectiva me põe a pensar em relação ao desafio que é trabalhar nesse campo acho que não é sem ser tocado sem ser motivado sem levar isso também para um viés de que não vai ser trabalhador somente vai ter que fazer uma discussão no âmbito da militância também pelos direitos nessa perspectiva política nós enquanto categoria de psicólogos tivemos um papel muito importante protagonista para a aprovação do estatuto da criança e do adolescente então lutamos e militamos por isso e ainda estamos com essa agenda de poder fazer essa defesa de lutar pelos direitos da criança e do adolescente então quem topar trabalhar com os jovens e aí a gente pode colocar qualquer adjetivo depois porque são jovens ele pode ser autor de ato infracional mas pode ser muito mais do que isso a gente espera que seja certamente terá um grande desafio pela frente esse desafio ele é perpétuo eu falo com os adolescentes vocês estão cumprindo vocês acabam e eu continuo então é um desafio mesmo e aí se alguém quiser fazer mais alguma colocação como a gente tem esse intervalo a gente podia abrir para mais uma pergunta podemos então vou passar boa tarde a mesa boa tarde auditório eu estou muito implicada nessa história dos desafios de ser psicólogo eu sou psicóloga da escola estou aqui para contribuir com o debate da próxima mesa mas aí falando para você você é psicólogo? para você que é psicólogo de uma preitada nova eu sempre na escola não é diferente os desafios eu trabalho na escola há 20 anos e não é diferente então assim em todos os espaços de atuação do psicólogo nós temos que nos dispor numa dimensão mais política mais de enfrentamento de luta de direitos de buscar a melhoria da qualidade do trabalho mas também a política seja ela qual for a de educação a da socioeducação a de saúde a da juventude a da cultura enfim então assim é se dispor como você vai se colocar nesse momento de trabalho ou nessa nova perspectiva como você vai fazer os enfrentamentos é que você vai sentir as dores e os sabores eu sou muito realizada na educação e também na militância da psicologia então a despeito do pouco da pouca disponibilidade política dos psicólogos dos envolvimentos mas hoje nós estamos compondo quase todas as políticas públicas e o psicólogo está sendo conclamado cada dia mais a participar e a trabalhar e a doar a sua força de trabalho a sua intelectualidade o seu saber a essas políticas então para todos que se dispõem a estar nas políticas públicas para todos que se implicam que tenham dores e sabores como você disse o o o o o grande faleceu ano passado da educação me ajuda Meire o Rubem Alves aqui mineirinho de vocês tão nosso tão brasileiro dizia que em todo espaço de ser sujeito ou de movimento de ser pessoa tem sabores e tem dores então que a gente tenha mais sabores do que dores bom a próxima mesa agora às 16 horas tratará de impassos das determinações judiciais e execuções das medidas protetivas e sócio-educativas contará então com a presença da Camila Silva Anicácio Márcia Xavier passeado minha gerente com quem eu trabalho Vanusa Célia Sales que foi quem falou agora e eu passo aqui as colegas para fazer as considerações finais para que vocês possam fechar a nossa atividade eu não fecharei então eu acho que a proposta de trabalhar com a responsabilização é um pouco essa dentro do âmbito da psicologia é de trabalhar com a possibilidade de escuta desse sujeito que está aí na adolescência com várias questões atravessando a sua vida e com esse envolvimento com a criminalidade que toma como ponto a entrada dele para o cumprimento de uma medida sócio-educativa e aí eu acho que pensando aí nessa questão da contribuição até que o colega nos colocou o que a gente pode o que nos espera nesse trabalho eu acho que é um enfrentamento diário com as questões da política com as questões com os impasses que ela nos coloca mas também com grandes possibilidades de trabalho eu acho que a gente não pode a gente precisa se haver com os impasses para construir novas práticas e eu acho que o campo das medidas sócio-educativas é extremamente hoje aberto e rico para se pensar essas novas práticas no campo da psicologia para que a gente possa colher esses efeitos que são subjetivos na vida desses adolescentes rapidamente eu queria tomar dois aspectos o primeiro deles é que efetivamente é uma demanda extremamente recente para a gente psicólogos trabalhar com essas questões da criança e do adolescente dos direitos da criança e do adolescente é extremamente recente eu me formei eu estudei na PUC de 79 a 83 a gente sequer ouvia falar nisso muito de longe ouvia falar de um laboratório que estava sendo criado lá na USP de São Paulo com a Maria Amélia para atendimento das crianças que sofrem violência então essas discussões que perpassam de alguma forma o desenvolvimento a constituição do sujeito a constituição da subjetividade com essa demanda de crianças e jovens que sofrem violência é muito recente para a gente o que faz com que o desafio seja um pouquinho maior e a segunda questão que eu quero efetivamente enfatizar porque eu sinto isso muito em vários aspectos é que nós temos que trabalhar no campo da transversalidade mesmo os saberes psicos com certeza trazem muita contribuição mas se a gente não trabalhar enquanto que é uma prerrogativa inclusive do estatus é um sistema de atendimento então o sistema não é formado pelo juiz só pelos advogados somente pela legislação pelo saber da psicologia da assistência social seja lá do que for eu costumo sempre falar o outro lado eu estou falando agora essa fala minha diz respeito a questão da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes o sujeito chega em natal no aeroporto de natal já tem um taxista que vai buscá-lo que vai levar para determinado hotel que já tem os programas sexuais completamente definidos o sujeito vem lá da escandinávia com o sistema funcionando eu brinco eu falo o outro lado do sistema funciona direitinho tudo organizado o sujeito sai da escandinávia vai para natal já sabe tudo que vai acontecer com ele que tipo de coisa que ele está programado para ele fazer por que a gente não funciona como sistema é certa responsabilidade por isso que eu fiz questão de fazer aquele recorte do sinase é jurídico é administrativo é político é econômico é cultural é tudo isso então se se a gente não assume esse lugar de estar em diálogo constante ninguém vai para lugar nenhum nem a psicologia nem o direito principalmente que fica esses dois campos que acabam sendo sobressalentes nessa discussão então acho que tem esses desafios todos mas a gente está aqui e a gente vai continuar enfrentando esses desafios né tá bem obrigada a gente vai ter a gente vai ter